Então, eu acho melhor eu ser breve. Então, eu vou tocar em alguns pontos. Eu já falei com ela, me perdoe, eu vou não falar vários pontos, mas entre os pontos está que a Jaqueline fez doutorado na Universidade de São Paulo, com sanduíche na Academia de Ciências da República Tcheca, pós-doutorado na Universidade de Santiago de Chile e também na Universidade de São Paulo. A área que ela atua é a análise matemática. Bom, ela é bolsista, recebeu várias bolsas para também trabalhar na Alemanha. E, atualmente, ela foi eleita membro afiliado da Academia Mundial de Ciências, da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira de Matemática e também da International Society of Difference Equations. Bom, tem 24 artigos publicados, enfim. Por favor, Jaqueline, um convite às equações diferenciais funcionais, com retardamento. Obrigada. Bom, primeiramente, então, gostaria de agradecer a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. e, bom, gostaria também de agradecer ao Comitê Científico e ao Comitê Organizador pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa. E, na verdade, vai ser bem assim, eu vou falar, realmente, é um convite a trabalhar com essas equações diferenciais funcionais, com retardamento. Então, eu vou contar para vocês um pouco da motivação de trabalhar com esses tipos de equações, que são as equações que eu trabalho na minha linha de pesquisa. Bom, então, a motivação, primeiro, eu venho aqui com uma citação de Vito Volterra, que, antigamente, ele pensava assim, bom, se a gente for ver os fenômenos biológicos, se você vai analisar alguma coisa que está acontecendo agora no presente, ou se você quer prever alguma coisa do futuro, você tem que levar em consideração o que aconteceu no passado. Então, ele foi um dos primeiros a se questionar com relação a isso, que a gente precisa analisar a história para poder entender o que vai acontecer no futuro. Então, ele foi um dos primeiros nessa direção. E aí, então, eu vou me focar em modelos populacionais. Eu vou falar até um pouquinho repetitivo, coisas que vocês já ouviram falar de modelos populacionais, porque eu imagino que todo mundo aqui, em curso de EDO, sempre ouviu falar um pouquinho sobre modelos populacionais. Então, eu vou acabar falando um pouquinho repetitivo, mas só para vocês entenderem a parte que é legal, por que o retardo entra de maneira interessante nos modelos populacionais e em qualquer outro modelo. Então, se a gente voltar lá atrás, em 1662, as primeiras observações, os primeiros registros com relação a populações, datam lá de 1662, de John Grant. E isso era só realmente observações. Então, ele só anotava as taxas de mortalidade, taxas de natalidade. Então, nada além disso. Mais para frente, acredito que todo mundo nesse auditório ouviu falar no Thomas Maltz. E o Thomas Maltz, ele não falou de nenhum modelo exato de população, mas ele falou que a população ia crescer exponencialmente e que a comida ia crescer aritmeticamente. E aí, eu lembro... Bom, ele não falou exatamente de uma equação, mas se a gente for ver, como ele falou que a população ia crescer exponencialmente, a gente pode modelar por SEDO dessa forma. E aí, ele falou exatamente isso, que a comida ia crescer aritmeticamente e a população exponencialmente. E eu lembro que no ensino médio, foi um desespero todo mundo, meu Deus, como vai ser o futuro da nossa geração. Thomas Maltz previu um estrago terrível. Mas, para a nossa sorte, mais para frente, a gente tem um verluxo que falou, não, gente, calma, não é assim. A população não vai crescer indefinidamente até acabar tudo. Tem que ter um certo limitante aí. E aí, então, ele propôs a muito, muito famosa, a equação logística. E isso aí, eu acredito que todo mundo nesse auditório já escutou falar dessa equação. Então, a equação logística. Só que, por mais famosa que ela seja, e que todo mundo aqui já ouviu falar, na época, a equação logística não fez nenhum sucesso. Ficou lá, parada. Ninguém queria saber da equação logística. Até que esses dois cientistas encontraram a equação logística e aí eles fizeram algumas aproximações para tentar prever a população dos Estados Unidos na época. E eles chegaram bem próximo disso. Bem próximo da realidade. E aí foi, então, que a equação logística ganhou uma grande repercussão e ficou bastante famosa. Bom, mas aí, aonde que entra o retardo, né? Tá, tudo bem. Já falei de um monte de coisa que todo mundo aqui sabe e não falei nada tão interessante com relação à minha área de pesquisa. Então, o primeiro a se questionar com relação aos modelos da época foi Hudson, que falou assim, tudo bem, mas tem um problema. O processo de reprodução não é instantâneo. Você não pode considerar que um bebê, quando nascer, vai reproduzir. Seria uma catástrofe, né? Se isso acontecesse. Então, ele foi o primeiro a propor colocar um retardo na equação. Então, o que seria um retardo, né? Então, se todo mundo olhar na equação logística e for comparar, o que muda é só essa partezinha aqui, esse tau. Aí você deve estar olhando e falar, ah, Jaqueline, poxa, você veio até aqui para falar, só botar um tau na equação não mudou nada. Você fez uma translação nesse negócio. Você está me zoando, né? Gente, incrível que pareça. Esse tau, ele muda tudo na sua equação. Só para vocês terem uma ideia. Solução da equação logística, solução da equação de Hudson. Então, a sua solução, ela passa a oscilar, tipo, ela muda completamente o comportamento. Então, aquele pequeno tau faz toda a diferença realmente na sua solução. Então, é muito mais complicado realmente quando você lida com esses tipos de equações que envolvem retardamento. Bom, mais para frente, porque se a gente voltar, né, só para explicar, Hudson, super legal, né, conseguiu lá botar o retardo, todo mundo super contente, porém, um problema na equação. Se vocês olharem, Hudson colocou esse retardo na taxa de mortalidade, não na taxa de natalidade, porque é justamente na parte negativa. Então, problema. Aí, para frente, mais para frente, a gente tem esses três brasileiros, né, aqui, Coracimalta, certo, Pérez e Coutinho. E eles fizeram vários experimentos, inclusive em laboratório, e melhoraram o modelo de Hudson. Então, o modelo que eles propuseram foi esse, agora com o retardo realmente na parte da taxa de natalidade. Bom, e dá para complicar, né, sempre mais e mais o modelo. Então, só para vocês verem, cada vez que você mexe no retardo, a coisa complica. Tal igual a dois, você tem esse comportamento. Tal igual a seis, outro comportamento. Então, assim, realmente você pode modificar bastante. Bom, e ainda nessa parte de modelos populacionais, eu queria citar duas pesquisadoras que são da minha linha de pesquisa, que têm contribuições fantásticas na parte de modelos populacionais. Essa primeira é a Helena Braverman, ela trabalha no Canadá e ela faz coisas assim, ela realmente pega os retardos na equação e considera retardos mais sofisticados, retardos que dependem do tempo, retardos que dependem do Estado. Então, ela faz coisas muito mais sofisticadas, inclusive envolvendo contínuo com discreto. Então, é bem interessante mesmo. E eu também queria citar essa jovem aqui, a Maria Vitória Barbarossa, porque ela tem uma contribuição fantástica nessa parte de retardo que depende do Estado. E o que ela faz, ela inclusive fez um estudo muito interessante de modelos populacionais para células cancerígenas. Então, é muito interessante também o trabalho dela. Ela tem uma contribuição fantástica, ela fez isso durante a tese dela de doutorado, dessa contribuição para esses modelos. Bom, mas, como eu falei, isso era para dar aquela motivação inicial, mas essa teoria, ela pode ser usada em várias situações, porque a gente está sempre usando, exatamente, levando em consideração, esse tempo entre a causa e o efeito. Então, dá para aplicar em muitas coisas. Então, só para dar uma ideia, por exemplo, aqui, esse desenho é só para, na verdade, simbolizar. Por exemplo, uma pessoa está doente, e aquelas doenças que são incubadas, tipo zika, a pessoa pega a doença, mas não necessariamente aparecem os sintomas imediatamente. Existe um tempo entre tu pegar a doença e aparecerem os sintomas. Então, esse tipo de doença também é super bem modelado, usando equações que envolvem retardamento. Outro tipo de estudo que pode ser feito com essas equações seria tomar um remédio. Por exemplo, seria fantástico se você está com dor de cabeça, você toma um remédio e o efeito fosse imediato. Todo mundo, ai, maravilha. Mas não é assim que acontece, né? Demora, às vezes tem que tomar até outro, enfim. E esse tempo faz toda a diferença. Então, quando você vai estudar sobre os remédios, é importante você levar isso em consideração, porque vocês viram que um pequeno retardo muda completamente a nossa solução. Bom, então, só para falar, porque ali, quando eu falei, eu só coloquei os retardos mais simples, que seriam os retardos constantes, né? Era o pauzinho lá paradinho, bonitinho. Só que você pode ter outros tipos de equações diferenciais funcionais, bem mais sofisticadas. Então, aqui você tem o retardo constante, aqui você já tem o retardo, eu só vou escrever porque eu sei que tem muita gente que trabalha com EDP, né? E pode olhar esse X, T, e achar que é uma derivada parcial de X com relação a T. Mas aqui, na verdade, seria tipo uma função que pega aqui o teta e leva dessa forma. Então, essa seria a anotação, tá? Então, só para todo mundo entender que não é uma derivada parcial. Então, a gente tem também esse tipo de retardo, e aí, aqui eu coloquei intervalo compacto, mas poderia ser ilimitado também. Você também tem quando o seu retardo depende do tempo e quando o seu retardo depende do estado. E aí, a coisa fica realmente bem complicada nesse último caso. E só para finalizar, você também tem as equações do tipo neutro, que é quando você tem derivada no retardo. E aí, também fica muito, muito complicado. E essa, na verdade, é uma linha que eu estou estudando agora, nesse meu pós-doutorado na Alemanha, é exatamente trabalhar com essas equações do tipo neutro. Bom, é isso. É que eu gostaria só de deixar essa foto, que é uma foto de várias mulheres do Brasil que atuam na área de equações com retardo. Tem algumas pessoas até que estão aqui, a Kátia, a Ginara, tem a Jaqueline. Enfim, tem algumas que estão por aí. Então, é só para deixar aí. Claro que tem muitas outras que trabalham nessa linha de pesquisa, mas tem algumas fotos aí de algumas delas. Quem quiser entrar para o grupo de equações diferenciais funcionais, seja muito bem-vindo. Estamos querendo mais pessoas para trabalhar na área. Obrigada. Bom, obrigada, Jaqueline. Perguntas, comentários? A minha pergunta é, se você olhar a evolução da população mundial, qual das equações dessas que você tem para descrever o aumento populacional, qual descreve melhor? A gente tem uma hoje em dia? Assim, na verdade, não sei dizer qual descreve melhor, mas, assim, quando você coloca o seu retardo dependendo do Estado, ele descreve de forma mais realista, na verdade, porque, normalmente, assim, exatamente como esse retardo é considerado o tempo entre o bebê nascer, digamos assim, ter a idade de se tornar pai, a gente sabe que nem todo mundo tem filho aos 18 anos. Tipo, não é uma idade exata, ou aos 17, enfim. Isso depende muito de uma série de variáveis. Então, quando você coloca esse retardo dependendo de outras coisas, você torna mais realista o seu modelo.